Bordados, autorrelevo, dobraduras em papel, texturas e a escrita em braille ajudam o Gleibson na percepção do álbum de fotos feito especialmente para ele. O radialista nasceu com graves problemas visuais e hoje só percebe sombras e silhuetas. Para ele as fotografias nunca tiveram um significado relevante, até agora. É que ele foi presenteado com um álbum de fotos emocionante. Foi a principal experiência de poder reviver momentos da sua vida na palma da sua mão. Você pode ali, literalmente, passar a mão no momento da sua vida. Você pode, por exemplo, folhear, voltar e passar, por exemplo, o momento no dia do meu casamento. Eu vivi esse momento, lembro dele, mas ficava aquilo só na cabeça. Agora não, está na ponta dos dedos. Quem é que não gosta de contemplar um antigo álbum de fotografias e viajar no tempo? Matar as saudades de lugares distantes, de pessoas que já se foram ou de momentos marcantes? Eu e você, nós conseguimos fazer isso com muita tranquilidade. Mas e para aquelas pessoas que não enxergam? Com essa novidade do scrapbook inclusivo, todos esses registros feitos pelas câmeras fotográficas agora também podem fazer voltar a sonhar. Elas estão ali, cuidadosamente coladas. Mas para que ele possa se incluir nessa experiência de recordar boas lembranças de momentos do passado, alguns detalhes fazem toda a diferença. Tem fotos do casamento, de atividades religiosas, um registro antigo do trabalho na rádio. O pedestal, olha aqui outra coisa que eu descobri agora, um pedacinho do fio. Eu fiz pontos diferentes no bordado, porque ele fez justamente essa sensação do que era o microfone, o que era o fio, o que era o pedestal. E entre os momentos preferidos estão a primeira viagem de avião, os passeios de bicicleta e o dia em que recebeu o grande companheiro e cão guia de cegos, o Face. O Face está aqui. Você viu que ela é bonitão? O álbum foi preparado com muito carinho pela Ruth. Ela é artesã e comadre do Gleibson. Depois de fazer um curso online, colocou em prática o que aprendeu e planejou a surpresa com a mulher do Gleibson. Eu falava assim para mim, se ele conseguir ler pelo menos um dos detalhes, eu já vou ficar feliz, porque ele não está sabendo de nada, né? Então vai ser novo para ele também. Mas quando cada página ele lembrava de alguma coisa e ficava feliz, aquilo ali foi multiplicando a minha alegria, né? Era essa a sua intenção? Era essa, desde o início. O meu objetivo era esse. Era que ele reconhecesse mesmo a história dele e conseguisse contar. Não é que ele seja dependente da esposa para contar, não é isso? Mas que ele pudesse realmente contar sozinho e revisitar aqueles momentos quantas vezes ele quisesse. Ruth aprendeu as técnicas do scrapbook inclusivo com a Simone, idealizadora do projeto. A novidade já está até mesmo patenteada. Levando em consideração que contar as nossas histórias é uma forma da gente garantir a continuidade da nossa existência, contar aquilo que nos faz sentido e nos faz feliz, eu imaginei que seria importante adaptar para a pessoa com deficiência visual também, para que eles tivessem essa autonomia, já que a autonomia também representa dignidade. E o resultado não poderia ter sido mais gratificante. Cada vez que eu falo é uma emoção diferente. Agora eu já estou emocionado. Eu acho que isso vai representar um grande salto na vida das pessoas com deficiência visual. Porque não são momentos da própria vida aqui que você viu, mas isso dá margem, por exemplo, para uma pessoa conhecer um símbolo. Por exemplo, eu quero saber como é o Cristo Redentor. Eu dei até o exemplo para a Ruth. Então pode fazer ali um álbum com os pontos turísticos do Brasil. Isso é muito amplo, mas só emoção pessoal resume tudo.